O grande prêmio da Espanha é uma constante no calendário da Fórmula 1 há mais de 30 anos e por boas razões. Lembrem-se do domínio absoluto de Michael Schumacher aqui no chuvoso GP de 1996, quando ele conquistou sua primeira vitória na Ferrari, além de muitos outros momentos inesquecíveis. Os 140 mil lugares estão ocupados enquanto aguardamos as luzes se apagarem para os primeiros 730 metros até a Curva 1, nesta pista de 4.7 quilômetros. As ultrapassagens são difíceis nas 16 curvas, mas ainda há muitos pontos de alta velocidade, incluindo o trecho reto depois da Curva 3 e a Curva 9, um trecho assustadoramente cego à direita. Vamos ver a ordem do grid para a corrida emocionante de hoje. Lando Norris vai largar na primeira posição e o talentoso espanhol Carlos Sainz completa a primeira fila. Continuando com o grid, nós temos... Verstappen, Leclerc, Mick Schumacher e Hamilton. Veres, Russell, Gasly e Valtteri Bottas. O Oscar Piastri, Ocon, Lance Stroll e Albon. Joe Magnussen, Yuki Tsunoda e Sebastian Vettel. Neto, Schwarzman, Latif e o Alessio De Leda. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista, onde as preparações estão em andamento. Chegamos a mais um dia de corrida e vamos conversar com Anthony Davidson. Anthony, nossos pilotos vão ter um dia cheio hoje. O que você vai querer observar quando eles saírem na direção da primeira curva? O começo da corrida sempre é um dos momentos mais angustiantes. Você precisa torcer para que todo mundo consiga fazer uma largada limpa. Possivelmente é uma das partes mais complicadas da corrida. Tantos pilotos com tão pouco espaço. É uma prova do talento deles que tenhamos poucos incidentes. Tantos pilotos com tãoancheis. Tantos pilotos com tão pouco tempo. Reportos com! steerante,oisse. Tantos pilotos com até mais anos só. Tantos pilotos com até mais anos e. Tantos pilotos com até mais anos. Tchau, tchau. 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 Então, Anthony, o que foi que fez a diferença hoje? Eu acho que estava claro que o principal fator contribuinte na pista foi velocidade. Parece um argumento terrivelmente simplista, mas carros velozes ganham corridas. E nós vimos isso hoje como vencedor. Nossos pilotos vitoriosos estão a caminho do pódio agora mesmo. Com certeza foi uma corrida fantástica para a equipe da McLaren. Sem dúvida eles vão comemorar hoje. Vamos dar uma olhadinha em como a classificação dos pilotos mudou. O atual líder do campeonato ainda está no topo da tabela, mas hoje seus rivais avançaram um pouco mais. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Acho que meu voto de melhor piloto do dia vai para o Lando Norris. Hoje ele mostrou que merece a reputação que tem. E aposto que vai para casa com razão, se sentindo todo orgulhoso. Vamos falar dos construtores. A vantagem da líder encolheu depois de um fim de semana bom para a concorrência. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar.